Vixe, Davi, isso daí é cilada, você tá sabendo? Yes! E agora, Davi? Tem que fazer essa matéria, viu? Oi, pessoal! Vocês sabem quem é esse aqui, né? Não sabe? Não tem problema. Ninguém sabe ao certo quem ele é. Parece que o pessoal da nossa redação no Rio de Janeiro tem uma pista. É isso mesmo, Vinicius Donor? O personagem dessa história se identifica como Eduardo Martins, paulista, 32 anos, fotógrafo brasileiro, correspondente de guerra, boa pinta, e de repente o tal do personagem nunca existiu. Os detalhes dessa grande farsa serão revelados no Domingo Espetacular. Quando a gente pensa em drone, a gente logo pensa naquelas imagens lindas, espetaculares, aquelas cenas vistas lá do alto. É, mas esse avanço da tecnologia, ele também tá ajudando a salvar os animais que estão em extinção, você sabia? Quem conta essa história pra gente é o repórter Luiz Gustavo. Olá, internauta! Nós estamos no interior de Minas e gostaríamos de te convidar para uma aventura. Uma expedição em busca de um dos animais mais ameaçados do planeta e que o brasileiro pouco conhece. O macaco Muriqui não perca no próximo Domingo Espetacular. E olha só essa última notícia. Oi, tudo bem? Eu sou a Laís, filha do Marcelo, da dupla João Lucas e do Marcelo. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo. No último domingo, nós estávamos no Domingo Espetacular, procurando pelo meu avô, o pai do meu pai. Nós já temos novidades. É isso mesmo, Laís. Depois da nossa reportagem, apareceu um homem que pode ser o pai do Marcelo. Imagina só se ele fosse assistir a um show da dupla. Então faz um t-chat ao Brasil inteiro, vai cantar. Não perca! Esse Domingo Espetacular vai ser emocionante. É logo após a Hora do Faro.